Foi muito bom, adorei muito estar aqui, como eu disse, no meu primeiro concerto em Portugal, depois do meu lançamento do Amo do Céu. E nesse grande festival fiquei muito contente com o convite, público maravilhoso, foi tudo maravilhoso, não tenho palavras para descrever essa tarde. Muito obrigada. Sente-se uma privilegiada como Cabo Verdeana, trazer a música ao mundo fora do seu país, em relação a tantos cantores, bons cantores caboverdeanos que existem em Cabo Verde e que não são conhecidos? Sim, sinto, sinto que tenho muita sorte. Eu tenho um Jô da Silva na minha vida, que realizou grande parte disso. Porque é como disseste, em Cabo Verde tem muitos talentos e às vezes não é possível ter uma oportunidade dessas, levar a nossa música por aí a fora, por todos os países. Então, quando se tem essa oportunidade, agradece-se e fica muito contente e penso trazer a música de Cabo Verde com todo o orgulho que eu tenho de ser Cabo Verdeana e expandi-la para o mundo todo. Este laço umbilical é o laço que liga a Cabo Verde? Exatamente. Este laço umbilical é o cartão convite para o meu CD. O amor que temos a terra, o amor que eu tenho a minha música. Então, é o convite para o meu disco. Este álbum fala, retrata também a vida das mulheres em Cabo Verde, na maior parte das suas faixas. Por ser mulher, quer reivindicar também os direitos das mulheres em Cabo Verde. Também, espero conseguir isso, mas o álbum fala um bocadinho da vivência de todos os Cabo Verdeanos, não é? E pronto, não fugimos da história das Cabo Verdeanas, que muitas vezes criam os filhos sozinhos, porque os pais abandonam. E temos várias outras histórias, o amor pelo Cabo Verde, os homens que normalmente têm muitas mulheres em África. Falámos um bocadinho de tudo, da nossa agricultura, de como é importante a espera da chuva, porque nós vivemos disso, não é? Então, o disco retrata a vivência de Cabo Verdeanos. Há todo um trabalho a estar a fazer para promover ao máximo este disco. Portanto, pode dar uma ideia dos países, dos sítios, para onde ainda tem que ir, além do Portugal. Sim, sim. O laço umbilical. O laço umbilical saiu em fevereiro de 2018. Desde aí comecei a fazer concertos quase todos os meses, a maioria deles em França. Depois de ter participado no Omex em outubro de 2018, apareceram muitas mais oportunidades. Começamos esse ano pela Austrália, Bélgica, França. Estivemos em muitos países. Estive em Moçambique também. Estive em Cabo Verde. Agora vamos, saímos daqui, vamos para a Áustria. Para a Áustria vamos Barcelona, Barcelona-França. De França vamos em Agosto, torno em Canadá para 7 datas. Em mês de Setembro estaremos na América com 13 datas. Descansamos em Outubro e voltamos em Novembro com França, Polónia, com 7 datas também. E outros países também, com outras coisas ainda por confirmar. O facto da música que está com viena, que está cada vez mais a ser levada ao estrangeiro, mas o que torna-se com duas, três regras, ou vários nomes que poderíamos tocar, faz com que a música se torne, receba alguma influência dos teóricos, que é que se ocidentalize ou, pelo contrário, faz com que os músicos que há para vienas queiram forçar cada vez mais as vienas? Acho que queiram forçar um bocadinho mais, porque é assim, a música já é muito aceita, não é? Temos uma porta aberta que a nossa Cesárea deixou nessa música. E eu acho que temos essa facilidade por aí e cada vez mais os músicos que querem, os músicos, os cantores, querem expandir a nossa música. Há muita gente que gostaria de fazer mais concertos, de ir-me a mais países com o trabalho que eu estou a fazer. Eu acho que todos querem isso. Mas ao fim de acabar com as músicas também como coletam para casa alguma orçamentalização. E as pessoas, porque falá-te há pouco, de algum machismo que existe, e também tanto homens e mulheres, é algo que está tendo de fora para dentro, não é? Não, acho que não. Acho que isso existia muito desde antigamente. E eu até acho que agora isso está a melhorar. Por exemplo, os pais de antigamente abandonavam mais as crianças. Eu acho que a faixa etária agora dos homens de 30 para baixo, já estão mais ligados à família. Já assumem mais a paternidade. Então, não, não tem nada a ver com o que vem de fora. Eu acho que é mesmo do sangue africano. Se ninguém tem... Capoele defende muito esta gestão da mobilidade dos artistas. Talvez seja uma exceção. Então, circulam normalmente, sobretudo pela Europa. Alguma vez sentiu ou viu-se confrontada com algum problema de Israel ao circular pela Europa? Com esta ideia da mobilidade que Capoele está a lançar, gostando de defender. Acho que é Capoele e executam? Sim, infelizmente acho que em alguns casos sim. Acho que por sermos artistas às vezes fugimos um bocadinho disso, não é? Sempre sentimos menos isso na pele. Mas ainda, de vez em quando, há alguns países, por exemplo, para eu viajar, como eu só tenho residência portuguesa, não é? Tenho a nacionalidade africana. Ainda há alguns países que criam alguma dificuldade quando a gente vai entrar no avião ou coisa assim, quando nos espera por motivo nenhum. Sim, quando estamos a sair, não é? Quero dizer. Sim, sim, sentimos um bocadinho disso. Penso que nós os artistas menos, mas no geral, sim. Mas viveu alguma situação aí? Já, já. E a palavra disso? Sim, pronto. Uma vez estive para sair de Istambul, não é? E criaram muitos problemas com o meu passaporte. Tiveram que ir perguntar, não sei quantas polícias, as tantas, toda a gente entrou no avião e eu ainda estava ali à espera, não sei porquê. Porque não conhecia o passaporte, não sabia onde é que a gente vinha. E estávamos ali à espera, toda a gente no avião à espera e nós ali, por nada, estás a ver? Porque depois veio tanta gente, já tínhamos passado as polícias, a fronteira, tudo. E a gente depois não entende, já aconteceu umas duas situações assim, é um bocadinho constrangedor às vezes. E é preciso fazer mais algo para que não houver esse tipo de bloqueio? Sim, sim. Não só em relação aos artistas? Sim, sim, penso que em relação a todos, porque desde que a pessoa esteja legal, eu não vejo motivo nenhum para criarem esses tipos de problemas, não é? Às vezes parece um bocadinho, não sei se é bem racismo ou se é a pessoa não saber, às vezes não conhecem os outros países e ficam na dúvida ou são mal informados. Eu não sei de onde é que vem o problema, mas sim, penso que podia ser melhorado. Sinto o peso da responsabilidade de ser apontada como uma das sucessoras de cesárea? Sim, sinto porque toda a gente fala nisso. Não há uma entrevista que eu não faça, que não me façam esse tipo de pergunta, mas é como eu disse, eu estou no início, eu acho que eu ainda tenho muito caminho pela frente e para chegar onde a cesárea chegou, ainda leva tempo. Eu tenho paciência, quero aproveitar a oportunidade que ela nos deu, não é? Abrirmos a porta para a gente avançar e espero um dia chegar lá. É tudo? Talvez seja pertinente também perguntar depois deste laço musical quais serão os próximos laços? Os próximos trabalhos? Sim, sim. Vou continuar no mesmo género. Não pretendo gravar outra coisa agora, que não seja música tradicional. E já estou a preparar, já estou a fazer recolher as músicas, vou fazer maquetes e próximo ano acho que vem aí um novo trabalho. Se tivesse a oportunidade de fazer um dueto, faria com alguém, não sei se... Sim, sim. Gosto muito. Fiz agora um dueto com o Bonga, que admiro muito, não é? E com o Sofiane Sadi também, que conheci recentemente. O Bonga já ouvia desde pequenina. O Sofiane eu conheci agora, tive a oportunidade de fazer os dois duetos. Mas eu sou fã da música brasileira desde pequenina e se pudesse fazer um dueto com o Javan... Mas é uma coisa bem difícil, mas nada é impossível, quem sabe, não é? Com o tempo eu chegasse lá. E em termos de Cabo Verdeanos, as três pessoas que eu gostava de fazer um dueto, infelizmente, já não estão entre nós. E... não sei... em Cabo Verde... ainda há muitas oportunidades, mas... Era o Barna, o Hilo de Lobo e a César Ébora. Infelizmente, não tive a oportunidade de conviver com eles. Eu gostava muito, mas... Enfim... Como é que se sente agora que finalmente o seu país entregou, portanto, a candidatura da Morna a património do material mundial? Estou... Estou na torcida para isso, que tudo dê certo. Sei que está a demorar um bocadinho. E pronto, eu faço a minha parte. Canto de Morna, levo pelo mundo todo. Eu espero que eles levam isso em consideração também. E no dia que isso acontecer, vou ficar muito feliz. Eu espero que eles...